Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky, galera, bem-vindos a Endzone, a World Apart aqui no canal do Wacky, como sempre é mais do que eu apresentar vocês comigo. Galera, jogo novo que eu estou trazendo aqui pra vocês, esse jogo ele é um colon builder, colon survival, melhor dizendo, e ele é baseado no mundo pós-apocalíptico, onde, enfim, os humanos destruíram a terra antes, né, alguns anos atrás. E, vamos lá, vou começar a jogatina e eu vou contando pra vocês. Nosso settlement vai se chamar Wackardia, sei lá, Wackalandia, Wackatroid. Wackatroid, ok, pode ser. O resto eu vou deixar tudo normal aqui, tudo bem, ok, 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 maravilhoso, vamos gerar algum mapa aleatório aqui e é isso, let's go. É isso, tá bom, deixar tudo normal. Galera, basicamente o jogo ele é baseado na seguinte sentença. Os humanos, eles meio que acabaram com a terra, né, não acabaram, não destruíram, não explodiram a terra, mas a terra virou um ambiente de não sobrevivência. Então, pra que eles sobrevivessem, eles meio que foram viver num bunker, tá? Então, foram mais de 100 anos vivendo dentro de um bunker e passou algumas gerações ali, duas gerações, alguma coisa assim, e agora eles estão saindo desse bunker pra fora desse bunker e tentando recolonizar o planeta, né. A ideia é que nós estávamos extremamente infelizes lá e viemos pra cá tentar, né, ser mais feliz e, enfim, né, viver melhor. Basicamente é isso, galera. Vamos lá, vamos começar a construir nosso home, nossa cidade aqui. Uma das coisas que nós temos que entender nesse jogo, galera, é o seguinte, o maior problema desse jogo, o maior desafio dentro desse jogo é você manter a radioatividade longe de você. Se eu clicar nesse botão aqui, por exemplo, eu sei os níveis de radiação de toda essa área, certo? Então, aqui eu tenho radiação, aqui são settlers, são scrap piles, isso é interessante. Aqui eu tenho radiação, aqui eu tenho radiação, toda essa parte verde, ela é radiação, tá? Então, isso aqui é ruim pra gente, nós não queremos radiação. E outra coisa que nós temos que nos preocupar também é se temos água. Água é uma coisa extremamente necessária dentro desse jogo, tá? A floresta, coisas desse tipo, ela costuma reter um pouco mais de água, tá vendo? O solo aberto, ele não retém tanta água, sim. Então, tem isso, isso é uma coisa que nós temos que prestar atenção. Então, coisas que nós não queremos fazer, nós não queremos ficar trabalhando onde tem muita radiação, né? De fato, nós queremos limpar essa radiação e deixar ela longe da gente. E segundo, nós precisamos de rapa pra sobreviver. Básico, assim. Esse mapa que eu peguei aqui não é um mapa muito legal, não. Mas vamos lá, vamos ver o que dá pra fazer aqui. Então, nós temos esse carro aqui, que foi como nós chegamos nesse lugar, né? Então, basicamente, nós decidimos que esse lugar aqui me parece um bom lugar pra sobreviver. Eu discordo. Eu discordo, mas whatever, né? O que eu vou fazer aqui, a primeira coisa que nós temos que tentar construir aqui, galera, e garantir pra gente é... não limite produção, não recursos. Não, isso aqui também não. Quero vir aqui. Construção. Porque nós temos que garantir água pro nosso povo. Água, comida, moradia, enfim. Aquelas coisas meio alabanchas, né? E vocês vão ver que esse jogo é extremamente parecido com o Banishad. Eu tô estreando um pouquinho a velocidade que ele tá dando zoom in zoom out, mas tá ok. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é um... Não um Rain Collector. Não uma cisterna. Uma Well. Perfeito. É isso aqui que nós queremos fazer desse lugar. Porque esse lugar aqui, se vocês se lembrarem, é um lugar que ele é um pouco molhado, tá vendo? E eu consigo, provavelmente, tirar água dessa... dessa fonte aqui, tá? Do rio, basicamente. Então, vamos construir essa cisterna aqui, essa Well. E, além da Well, nós vamos precisar da cisterna, porque é a cisterna, galera, que vai distribuir água pras pessoas. Então, eu vou colocar essa cisterna aqui. Acho que aqui assim tá ok. E uma outra coisa que eu vou querer também vai ser um Water Tower, tá? Porque quando... Não um Water Tower, perdão. Um Rain Collector. Porque quando chover, eu quero tentar coletar, eu quero tentar captar o máximo de água possível da chuva. Eu vou colocar esse negócio de cá. Perfeito. Então, são as três primeiras coisas que eu quero construir. Além disso, coisas que nós precisamos delimitar aqui... Eu sempre vou clicar errado, galera. Desculpa. Eu fiz isso o tempo todo. Outra coisa que nós queremos fazer aqui, galera, é... Cadê os... Aqui, tarefas. Eu tenho que pegar madeira. Eu vou pegar madeira dessa região aqui mesmo. Acho que isso tá ok. Vou pegar madeira dessa região. E eu tenho que pegar scraps. O que são scraps, galera? Scraps são... É como se fosse lixo mesmo. E eu tento reaproveitar esse lixo pra construir coisas, né? Só que é importante lembrar que esse lugar aqui, ele tem radiação, certo? Esse lugar aqui, ele tem radiação. E como eu disse pra vocês, nós não queremos trabalhar em um lugar que tenha radiação. Então, o que eu vou tentar fazer aqui é remover essa radiação pra não termos... Se eu conseguisse... What? E galera, sei lá. O que que tava acontecendo? Vamos lá. Vamos remover a radiação dessa região. Porque eu vou trabalhar nessa região coletando coisas, certo? Então, deixa esses caras trabalhando ali. Eu tenho bastante construção pra fazer aqui. Deixa eu setar aqui também uma coisa bem importante, que eu acho bem importante, pelo menos. Nossas estradas, pra acelerar o processo. Eu quero começar daqui. Quero que essa estrada venha pra cá. Perfeito. E além disso, eu quero que essa estrada venha daqui pra cá e daqui pra cá. Só pra acelerar o processo aqui desses caras andarem mesmo. Importantíssimo, eu tenho que setar... Na estatística, deixa eu me lembrar onde. Modificação, Game Log, Survival Guide. Um segundo, galera. Ok. Eu tenho que setar meus profissionais. Eu preciso de alguns Builders. Isso aqui, com certeza, eu vou precisar. Vou deixar aqui três Builders nesse início, porque nós temos muita coisa pra se construir, tá? E o Outer Carrier e o Well Keeper, por enquanto eu não preciso, porque eu preciso construir essas coisas primeiro. Depois, eventualmente, nós vamos precisar dessas coisas. Vamos soltar o jogo. Vamos deixar as coisas acontecerem aqui. Nossos caras vão começar a ir trabalhar, certo? Deixa eu tentar... Isso tá ok. Deixa os caras irem trabalhar mesmo. Perfeito. Vamos aumentar a velocidade aqui. Acho que... Perfeito. Aumentar a velocidade. Deixa esses caras trabalhando. Eles vão pegar aqui os recursos que a gente quer. Aqui tem um Car Rack, tá vendo? É, tipo... Um resto de carro aqui, né? Um resto de carro ali. As caras estão trabalhando. Estão trabalhando na... Eles estão trabalhando na radioatividade, que não é bom, tá? Que esses caras fiquem trabalhando na radioatividade o tempo todo, como eu disse pra vocês. Mas, por enquanto, nesse início aqui, nós vamos fazer esse saquinho. Isso aqui tá precisando de alguma coisa que nós não temos, que é plástico. Tá vendo, galera? Então, nós temos que produzir plástico. Pra produzir... Eu vou clicar sempre no mesmo lugar errado. Eu juro. Pra produzir plástico... Nós temos que vir aqui em recursos, se não me engano. E... E... Where is the... O recycler? É o recycler? Porque eu vou precisar reciclar esses scrapers. Esses scraps que eu tenho. Eu vou colocar... Pena que ele não cabe aqui, né? Foi muito pouco. Eu vou colocar esse recycler. Não desse lado. Eu vou fazer aqui em cima, porque aqui embaixo... Na verdade, eu quero construir pra cá. Pode ser aqui. Eu pretendo fazer alguns campos desse lado aqui. Preciso que isso aqui seja construído. Ok. Então, a primeira coisa que foi construída aqui foi a nossa cisterna. Por enquanto, eu não vou colocar ninguém aqui. Na verdade, eu vou precisar de alguém na cisterna, sim. Pra... Ter pelo menos uma pessoa pegando água, trazendo pra cá e tudo mais. Eu não sei se a entrega de água também é feita por esse... Por esse personagem. Mas eu tenho quase certeza que ele simplesmente tem que pegar água de onde tem e trazer pra cisterna. Basicamente isso. Aparentemente, vai chover. Aqui estão as estações. Tá vendo? Não tem chuva, não tem chuva. E depois vai chover. É bem importante você prestar atenção... Quando que vai chover e quando não vai. Tá? É bem importante. Você vai fazer uma bela diferença pra gente depois. Eu gostaria que vocês removessem... Ainda essa radiação aqui. Isso aqui é interessante. Ok? Eles removeram e basicamente isso aqui terminou, né? Se terminou, vamos tirar esse getter scrap daqui. Que eu não tenho mais scrap. Vamos tirar esse getter wood daqui. Perfeito? Vamos setar eles em algum outro lugar. Eu vou pegar madeira, eu acho que dessa região agora. Se você tá ok. E eu vou tentar pegar scrapers. Onde tem aqui mais um pouco. Aqui não tem mais nada. Aqui também não. Aqui bem longe tem alguns scrapers. Aqui tem 50. Acho que eu gosto da ideia de pegar esses 50 scrapers aqui. Scrapers nós vamos precisar bastante, galera. Basicamente, tá? De produto básico que nós temos é água, comida, madeira, scraps e ferramentas. Ferramentas é uma das coisas que nós vamos nos preocupar, mas daqui a pouco. Deixa eu setar um trabalhador aqui na Well, tá? Isso aqui ainda não vai ser construído. Mas eu preciso de um trabalhador aqui no meu recycler. E eu vou clicar aqui pra produzir plástico, tá? Então, com o plástico produzido, nós vamos construir nosso Rain Collector. E daí, muito provavelmente, nosso problema com água estará resolvido, tá? Deixa eu passar umas estradas aqui ainda. Quero passar... Acho que nessa direção. E talvez nessa direção. Quero estradas mais ou menos por aqui assim. Perfeito. E eu vou começar a setar alguns campos. Mas antes de setar esses campos, eu vou colocar uma atividade aqui de tirar essa poluição daqui de perto da gente, né? Isso aqui não tá bacana. Vamos remover essa poluição daqui. Isso aqui é bacana. E eu vou começar a setar nossa produção de comida, tá? Inicialmente, produção de comida. Como eu disse pra vocês, comida é uma das coisas que nós temos que nos preocupar, né? Vamos dar uma olhada de novo no clima. Isso aqui fica extremamente seco, tá vendo, galera? Então, eu dependo da chuva, basicamente, né? Porque quando o solo está extremamente seco, aqui ele tá dry, totalmente seco mesmo. Não totalmente, totalmente seco é isso aqui, dry out. Mas dry ele tá seco, a produtividade dele é basicamente zero, tá? Eu quero alguns fields. Quero alguns fields. Eu vou produzir isso aqui. Quero 10 por 14, talvez? Vou chegar a 16. Acho que 10 por 14. 10 por 14, por favor. 10 por 14, tá ok. Vou colocar... Eu vou... Eu vou setar 2 aqui, na verdade. Mais um 10 por 14, perfeito. E nós vamos setar aqui também... Continuar passando nossas estrelas aqui. E aqui. Só pra que esses caras consigam andar melhor nessa região. Repara, galera, que o solo, ele vai mudando. Conforme ele vai secando, ele vai tendo a aparência mais seco. Conforme ele vai molhando, ele vai ficando mais... Com a aparência de um pouco mais molhado, tá? Por enquanto ele tá extremamente seco. Amanhã, aparentemente, vai ter chuva. Vocês vão ver que isso aqui vai ter uma diferença gigantesca. Vou colocar pelo menos uma pessoa trabalhando aqui. Mais uma pessoa trabalhando aqui, perfeito. Então, dois trabalhadores aqui, isso tá ok. Isso aqui nós vamos setar pra produzir feijão, talvez. Eu não me lembro qual que cresce melhor. 2.2 por season, 4.3. Eu quero alguma coisa que dê bastante comigo. Aparentemente, é batata mesmo. Talvez... Squeds também produza bastante, né? 840. Mas batata é o campeão, né? Então, aqui nós vamos com batatas. E nesse lugar aqui, eu vou produzir wheat. Por que wheat? Porque eu pretendo fazer cervejas, tá? Em cervejas, nós vamos utilizar wheat. Pra que essas coisas aqui... Pra que eu consiga transformar aquilo lá em cerveja. Eventualmente, nós vamos criar isso. Outra coisa, galera, que eu ainda não comecei a fazer. Que eu já deveria ter começado a fazer. Que são nossas casas, tá? Eu vou fazer algumas casas, porque... Eu pretendo mover pra essa casa aqui, galera. Essa casa aqui, salvo o engano, ela consegue fazer uma reserva de água. Tá vendo? Essa construção tem capacidade adicional pra armazenar água e comida, tá? A comida também. E isso vai me ajudar quando eu tiver tempestade de areia, coisas desse tipo. Então, eu quero dedicar um pouquinho mais nessas casas aqui, porque... Eu gasto um pouco mais de scraps, um pouco mais de coisas pra elas. Mas, eventualmente, elas vão ser melhores pra gente. Por enquanto, eu vou fazer algumas cabins, tá? Cabins aqui vai ser mais importante pra gente. Deixa eu ver. Vão caber duas exatamente aqui, né? Perfeito. Oh, crap. Não. Não, 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 não. Ahn... Cancela a construção. Na verdade, então, nós vamos ter que fazer... Vou rodar elas. Também não vai caber... Ah, que azar. Fala sério. Fala sério, galera. Eu jurava que ia caber duas aqui. Isso foi azar, né? Não é possível. Olha isso. Faltou um, dois, três, quatro, cinco. Ali eu só tenho três. Não, faltou muito. Errei por muito. Não dá nem pra culpar o azar, não. Vou acertar uma aqui. Outra aqui. Outra aqui. E outra aqui. Isso, tá ok. Além disso, eu quero passar... Algumas... Cadê? Logísticas estradas aqui. Deve caber uma? Vai, né? Então, tá ok. Talvez eu remova essa estrada aqui. Não quero isso aqui, não. Deixa eu dar uma olhada como é que estão meus profissionais. Eu tenho quatro por sete leis apenas. Eu vou diminuir a quantidade de builders. Vou deixar só dois builders. Isso, tá ok? Deixa eles fazerem isso aqui. Uma das coisas que eu não olhei... Eu ainda tenho oito pessoas sem casa. Eu vou precisar de mais uma casa. Pra cobrir tudo isso aqui. Vamos criar mais uma casa aqui. Meu Deus, eu errei até assim. Fala sério. Perfeito. Vou criar mais uma casa aqui. Isso aqui são nossas casas iniciais. Isso aqui tá ok. Não preciso que chova, galera. Porque... Basicamente, nós não temos água. Oh, eu esqueci de colocar alguém aqui também. Preciso só de uma pessoa aqui. Eu não sei porque tem mais. Isso aqui tá ok. Eu tô clicando no lugar errado. Aqui, na minha well, que é o lugar que eu tiro água. Aqui não tem tanta água assim. Tem 143. Isso aqui é um problema, né? Pensei que aqui ia ter mais água. E além disso, eu quero ver aqui. Aqui eu também tenho uma pessoa trabalhando. E aqui eu tenho 143 águas também. Uau. Água pra gente aqui vai ser um desafio, galera. Eu não tenho muitos lugares com água, não. Eu realmente preciso que chova, né? Então, agora choveu, né? Pena que o meu rain collector não tá pronto. Eu adoraria que o meu rain collector ficasse pronto. Aparentemente, não está. Adoraria que mais pessoas produzissem plástico aqui na explosão desse plástico aqui. Rise Away. Na verdade, por que você não está produzindo plástico? Você deveria estar produzindo plástico. Está até trabalhando normal. Ok. Ele começou a produzir plástico e agora eu consegui o meu rain collector. Ok. Perfeito. O lado bom do rain collector é que eu não preciso de ninguém trabalhando ali, galera. Isso dá um up gigantesco. Aparentemente, eu ainda preciso de mais uma casa, pelo menos housing. Criar mais um cabin aqui. Felizmente, não cabe aqui, né? Cara, que azar. Não azar. Foi mal planejamento, mas... Tô com vontade de destruir um pedacinho desse campo aqui. Se desse pra destruir só um pedacinho, eu faria isso. Mas não dá. Se fosse um Tyron para trás também, a gente estaria bem. Mas não é. Então, vamos construir... Cabins aqui. Um. Dois. Vamos fazer uma extra aqui. Para que a nossa população gere mais população. Basicamente isso. Fiz um. Fiz outro aqui. Tá beleza. Ok. Uma das coisas que eu esqueci de olhar foi isso aqui, né? O Gator Scraper aqui, aparentemente, não tem mais Scrappers. Então, vamos setar essa tarefa de pegar Scrappers em algum outro lugar. Que tenha mais Scrappers. Por exemplo, aqui tem vários Scrappers. Apesar de ser bem longe. Não queria que eles andassem tanto assim para conseguir pegar Scrappers. Aqui tem alguns também, mas também está bem longe. Mas ok. Eu acho que esse aqui está mais próximo que esse. Acho que está. Vamos pegar esse aqui primeiro, de qualquer forma. E, eventualmente, nós vamos conseguir vir nessas Green Houses, nesses lugares aqui. E conseguir pegar essas coisas aqui. Mark for Savage. Tristan Scrappers. Explore site. Ok. Eventualmente, nós vamos explorar. Galera, olha só. Olha as plantinhas nascendo aqui. Então, aqui eu já tenho um pouquinho de trigo. O trigo está crescendo. Está de 215 para 420. E aqui eu já tenho batatas. Tem algumas batatas crescendo aqui. E, inclusive, eu estou sem comida. That's not good. As pessoas vão morrer. As pessoas estão reclamando aqui de fome, inclusive. Porque, simplesmente, eu esqueci de construir nosso... Nosso... Cadê? Gathering Cabin. É isso aqui. Esses caras, basicamente, galera, eles conseguem... Eles conseguem pegar recursos. Né? Eles conseguem pegar recursos da floresta. Coisas desse tipo. Então... Isso aqui eu deveria ter construído logo de início. Eu acabei me esquecendo. Por isso que nós estamos sofrendo agora de starvation ali. Agora que as pessoas não morram. Estou parecendo político, né? Ah, não. É que a gente esqueceu. É que não teve recurso. Eu preciso de muitos scrapers. Eu nem sei se eu vou ter tantos assim. No food? Pessoas estão morrendo? Estão? Ou não? Estamos falhando miseravelmente. Não! Não! Ai, uai, acabou. Mandei bem. Não tem um settlers, não tem um builders, não tem pessoas. Eu tenho duas pessoas só. Uau! Eu caí para duas pessoas? É sério isso? Bom. Acho que isso é um fail, né, galera? Bom, com esse fail aqui, como vocês veem, youtubers também cometem erros. Eu vou encerrar o episódio por aqui, galera. Se vocês gostarem, tá? Eu posso dar um restart no próximo episódio. E trazer mais um pouquinho de zone pra vocês. Esse jogo aqui é muito legal. De verdade, galera. Eu quero explorar. Eu gostaria de explorar um pouquinho mais esse jogo aqui com vocês. Ele tá um pouco mais polido que o Survive Aftermath. Apesar de também estar em Early Access. Tudo bem? Galera, meu nome é Waka. Muito obrigado por terem me assistido. Aquele abraço e até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.